Pessoal, mais um produtinho novo nosso aí, ó Esse aqui veio poucas unidades, tá? Unidade de teste Mas é muito diferente de tudo que vocês já viram no site aí, beleza pessoal? Vem com o silenciador, olha o tamanho da bicha aqui Ela deve medir mais ou menos aí uns 20, 22 centímetros Beleza? Bem robusta Aqui é um adesivo, tá? Então toda vez que a gente abre tem que passar o dedinho aqui, ó Tá? Porque essa parte aqui ela acompanha o cano, então ela é toda preta Toda verde Beleza, pessoal? Diferencial dela Carregador, ela sai Beleza? Vamos encaixar aqui o silenciador O silenciador ele tem caráter, é... Pra enfeitar a arma, tá pessoal? Não tem funcionalidade ele aí, beleza? Mas pra deixar ela encorpada Agora, qual que é o diferencial dessa arma aí, ó Vamos lá Sistema de carregamento e disparo, tá? Eu vou colocar só duas munições Aqui, ó Vai vir essa borrachinha Essa borrachinha que vai ser disparada, tá pessoal? Essa daqui, ó A vermelhinha Vocês vão colocar aqui Eu já tinha colocado uma aqui Vocês vão colocar uma aqui, ó Deixa eu tirar outra Tá? E vai carregar aqui, ó No carregador, igual uma arma de verdade, ó Beleza? Vou carregar duas munições aqui E realizar o disparo Beleza, pessoal? Ó Vou encaixar Beleza? Vou ciclar Ciclei Agora eu vou Mira ali pro lado Só pra gente ir Vou fazer o disparo Como é que a gente pega aqui? Levanta aí Ó, pessoal Vou realizar o disparo, tá? Ela vai sair só a ponteirinha Laranjinha Bateu lá na parede e voltou Nós estamos a distância de mais ou menos De 5 metros aí, beleza? Agora, qual que é o tcham dessa arma aqui? Então ela saiu como se fosse um tiro real Ela sai só o projétil A cápsula Tá aqui dentro ainda Vocês vão ter que fazer um novo ciclo Pra entrar outra na câmera, ó Câmera é esse lugar aqui, ó Você viu que a cápsula voou? Aí eu vou dar outro disparo Foi lá Vou fazer de novo aqui, ó Não quero fazer de uma forma mais lenta Ó Viu? Beleza, pessoal? Da hora, né? Valeu!